Na reportagem especial de hoje fui ao encontro de dois casos marcantes do futebol português. Dois fábios que tiveram tudo para se ingrar no desporto rei, mas acabaram por tropeçar. Um perdeu-se no meio do luxo, do dinheiro. Outro viu-se obrigado a abandonar os relevados devido a um problema de saúde. Os dois disseram adeus ao sonho de ficar na história do futebol. Futebol é sinónimo de trabalho, dinheiro, esforço, entretenimento e festa. Um desporto que desperta interesse em todas as idades. Desde os mais novos, que pretendem ser os melhores do mundo, como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, aos mais velhos que sofrem e vibram a defender as cores do clube que apoiam. O futebol é uma indústria que movimenta milhares de milhões de euros. O dinheiro vai e vem. Há jogadores que nascem com talento e outros que se esforçam ao máximo para conseguir resultados. No meio disto tudo, há atletas que podiam marcar uma era. Uns acabam por mergulhar num rio de dinheiro que parece não acabar. Outros vão dando o melhor de si e fazendo o que podem para chegar ao topo. E outros ainda deparam-se com o azar da vida, que lhes destrói por completo. O sonho. Chegar ao topo é cada vez mais complicado. São poucos os que gravam o nome na história. Uns porque não conseguiram ter sucesso. Outros porque não tiveram oportunidade. A verdade é que a procura é muita. E as vagas não são assim tantas. E a cada ano que passa, a competitividade aumenta. Os mais experientes olham para a nova geração e veem os mais jovens com mais atributos, com mais escola. Todos pretendem o mesmo, alcançar o sonho de ser jogador de futebol profissional. Fomos ao encontro de dois casos marcantes do futebol português. Dois fábios com histórias diferentes, que reagiram ao final do sonho de maneiras distintas. No pico das carreiras tropeçaram. Um porque não seguiu o caminho certo. Outro porque teve um problema de saúde. Entre o rol de atletas que se ingraram no futebol, houve quem não seguisse o caminho que todos lhe apontavam. Fábio Paim é um exemplo disso mesmo. Era considerado um dos jogadores mais promissores da sua geração. Nascido a 15 de fevereiro de 1988, foi descoberto muito cedo pelos olhares do Sporting Club de Portugal. Era um pequeno gênio com a bola e se garantiu-lhe desde cedo um lugar nos três grandes de Portugal. Diziam na época que Fábio Paim nasceu para ser jogador de futebol. Aos 14 anos, os principais clubes europeus queriam ficar com o passe do Menino Maravilha. De um dia para o outro, caiu-lhe tudo no colo. Casa mobilada, clube, ordenado. Aos 17 anos ganhava mais que alguns jogadores séniores do plantel principal do Sporting. Ainda sem poder conduzir, comprou o primeiro carro e a partir daí nunca mais parou. Em 4 anos comprou mais de 10 carros de luxo. Esbanjou literalmente vários milhares de euros. Teve tudo aos seus pés, mas a luz que brilhava no Fábio foi-se apagando. De tal maneira que acabou por perder tudo aquilo que o mundo do futebol lhe tinha dado. Eu cresci sem nada, sempre fui uma pessoa habitada a não ter. E quando tive, fiz o que eu acho que toda a gente iria fazer, que é ter as coisas que eu não poderia ter. Agora, se você disser, se eu me sinto arrependido, de hoje não estar num patamar que... E sim, e sim, claro, sinto-me muito, muito arrependido. O Fábio Paim tinha tudo para ser o melhor do mundo. Tinha, ao nível do talento, tudo o que os outros não têm. E é uma pena, não é? Nós termos um diamante em bruto que depois não se conseguiu lapidar. Mesmo não tendo tomado as melhores decisões, a determinada altura da sua vida, podia sempre corrigi-las. E obviamente que depois mais tarde é muito mais difícil. Fábio Paim tem consciência do que fez mal na vida. Má gestão, não ouvir aquilo que as pessoas mais velhas diziam. Acho que tudo leva a que as coisas fossem por esse caminho. Dia, noite, o álcool, claro que isso tudo não pode ser para um jogador de futebol. Cheguei atrasado, sim, cheguei algumas vezes atrasado. Mas não faltava respeito aos treinadores, sempre vi uma pessoa super humilde. Mas eu acho que tudo o que aconteceu tem um porquê. Se caralho Deus não quis que eu chegasse onde toda a gente gostaria que eu tivesse, que eu próprio gostaria, porque mais do que eu, eu acho que ninguém queria. Um jogador pode ter muito talento, mas se não tiver cabeça, não vai lá de nenhum. Paim considera que poderá não ter sido o melhor exemplo a nível desportivo. Mas está feliz por ser agora uma fonte de inspiração para muitos jovens, principalmente como um exemplo do que não se deve fazer. Eu sinto-me feliz porque eu posso ajudar alguns miúdos que cá foram campeões e Portugal. Falam comigo e me perguntam e se calhar eles não cometem tantos anos porque olham também para a minha história e veem tudo o que me está a acontecer. E eles não querem ir para aí. Do Massama ao Chelsea, durante a última década andou de clube em clube, de país em país, de continente em continente. E os anos foram passando. Agora não tem clube, não tem a gente. Restam as memórias de quando mantinha vivo o sonho. Com 28 anos vive à espera de uma oportunidade. Olhando para trás, bem e arrepende-se de muitas coisas. O futebolista afirma que deve apenas um pedido de desculpas na vida. Se eu pedir à minha família, isso sim, tinha que pedir desculpa porque eles, no bom e no mal, sempre estiveram comigo. Fábio Paim ainda sonha continuar no futebol, mas a paixão já não é a mesma. Eu amo, mas já não é uma coisa que eu tenha aquele... Porque isso me magoa, não é? E eu acho que a gente tem que também se afastar um bocadinho das coisas que nos magoam, não é? Para a gente seguir em frente. É o que eu digo, é aguentar. Agora não há nada a fazer. Fábio, eu dou um pontapé de saída e pergunto-te. Apanhar esta bola neste campo era um sonho para ti? É óbvio. Quem sou a sonhar a jogar aqui e ainda por cima com isto tudo cheio é fantástico. É um orgulho, não é? É um orgulho. Só os melhores que vão à seleção. E o que eu estava a dizer quando disseste-me que a entrevista era aqui, foi aqui que eu vim quando tinha 15 anos, treinar com a seleção A. E é por isso que eu estou a dizer, são memórias, são coisas, é sempre muito bom, não é? Uma história bem diferente tem Fábio Faria. Com apenas 23 anos, foi forçado a abandonar o futebol devido a um problema de saúde. O coração não estava em condições e o inevitável aconteceu. Hoje é um dia muito triste na minha vida. Vou anunciar que vou deixar a minha carreira como futurista. E desde já queria agradecer à minha família, foi tudo para mim. Ao Bifica, especialmente ao presidente, o Luís Filipe Pereira, ao Rilado. Fábio teve tudo para se ingrar no futebol, mas o infortúnio na vida fez com que o ex-jogador visse a carreira ir por água abaixo. Tinha um futuro risonho, porque as pessoas falavam bem, eu trabalhava bem. E de um momento para o outro, o sonho terminar foi complicado. Foram momentos que... muito complicados. Esta profissão tem esse risco associado, ou seja, nem o sonho que os jovens alimentam nem sempre tem sucesso. E o Fábio teve essa infelicidade, não é? O azar bateu-lhe à porta. Fábio Faria conseguiu superar a dor de não seguir o sonho que tinha. Mas na retina ficam, para sempre, os momentos difíceis que passou. Muitas vezes não saia de casa, ficava fechado no quarto. Todas as coisas não queriam falar com ninguém e se não fosse a ajuda da psicóloga e de um psiquiatra, acho que tinha sido muito complicado. Muitas vezes virava-me para a minha família e dizia que não queria viver mais. Porque é que tinha sido isto comigo, que tinha acontecido isto comigo. Eu lutei tanto para o conseguir e de um momento para o outro acontecer. Mas acho que foram momentos muito complicados. Fábio foi acompanhado por um psicólogo e por um psiquiatra para ultrapassar a dor e para conseguir seguir em frente. Em certos momentos, a vontade de viver esteve por um fio. Mas o antigo jogador teve uma ajuda fulcral neste processo. A minha família e os meus amigos ajudaram-me mais que não tinha conseguido ultrapassar. Conseguiram entrar dentro de mim e ver que o mundo não acabava, que tinha mais vida. Não tenho dúvidas que esta infelicidade lhe deu mais força. Além da ajuda familiar e médica, Fábio Faria foi apoiado pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, que lhe deu a mão e acreditou nele. O Fábio teve ajuda, nós estivemos sempre ao lado dele, os clubes estiveram ao lado dele, a família esteve ao lado dele. O Fábio é um lutador por natureza. O Fábio não desiste. E isso faz toda a diferença. A força de Fábio levou-o de novo à ribalta. Acreditou que podia vencer noutros relevados. Fábio está a acabar o curso de gestão de desporto no Ismae e, portanto, continuar ligada ao futebol. Além dos estudos, Fábio é dono de uma loja de roupa. O curso que está a tirar também o tem ajudado a gerir o negócio. Apesar de agora ser mais fácil estudar, o primeiro embate com os livros foi complicado. Foi muito complicado, mas algumas pessoas perceberam-me no caso, ajudaram-me e acho que foi importante. E agora estou no terceiro ano, estou a acabar e agora falta pouco. Representou a seleção portuguesa, passou por vários clubes estrangeiros e portugueses. Tem pena de ter jogado apenas uma vez a título oficial pelo Benfica. Equipa que se comprometeu a pagar o contrato de Fábio até ao fim. E assim o fez. No coração de Fábio Faria, há um lugar reservado para dois clubes que o marcaram. O Rio Ave e o Benfica. Esta camisola diz muito, é o significado do patamar mais alto que alcancei na minha curta carreira. É o clube do meu coração, o clube do coração da minha família também. É um clube que tenho muito orgulho de ter representado. Que não fosse o Rio Ave, nada era possível. É o clube que diz muito, que está sempre no meu coração e é o clube que me recebe sempre portas abertas. Agora o mundo de Fábio volta a ter vida. Volta a ter cor, ainda que não aquela das camisolas que vestiu nos tempos que recorda, como os melhores da sua vida, as lágrimas foram convertidas em força e só o futuro saberá o que poderemos ver dele. A vida é feita de bons e maus momentos. Um dia temos o mundo perdido, mas é sempre possível voltarmos a ter o mundo ganho. Tchau, tchau.